Depois dessas fortes emoções que nós vivemos aqui no nosso programa da comunidade, vamos lá seguir com a nossa ronda policial, porque como eu disse, né? Hoje nem tudo é só leite, a gente também tem coisa pra mostrar aqui que não é legal, mas que é inevitável pra poder dar prestação de contas pra você que tá aí do outro lado. Polícia apresentou dois casos ontem, um de dois irmãos envolvidos com tráfico de drogas e um outro de duas mulheres acusadas de assaltar uma autoescola. São as duas mulheres engraçadinhas que você tava vendo aí. Quem que vem primeiro é o irmão, é, Ingrid? Vamos mostrar primeiro, parece que tá todo mundo junto aqui, mas a gente vai começar falando dos dois irmãos que se uniram, em vez de se unirem pra poder fazer coisa bonita na vida, fazer coisa direita, se uniram no crime, é destaque que a gente coloca agora na tela. Os irmãos Rubem Nilson Souza, de 21 anos, conhecido como Rubinho, e Rubem Nilson Souza, de 22 anos, conhecido como Bigu, foram presos com maconha, pasta base de cocaína e oxi, além de uma balança de precisão e 183 reais em dinheiro. Os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gilberto Mestrinhos, zona leste de Manaus. Bigu fazia parte da mesma organização criminosa integrada pela jovem, presa no último sábado, na Arena da Amazônia, e já tinha um mandado de prisão preventiva, expedido por roubos. A equipe viu uma intensa movimentação, características de tráfico de droga, né? E, em razão disso, esperou o melhor momento para fazer a abordagem nesses indivíduos. Chegando lá, eles estavam, de fato, portando essa quantidade de entorpecentes. Também foram presas Beatriz Lohane Lima, de 18 anos, e Carla Ribeiro, de 21. Elas são autoras do roubo a alunos de uma autoescola no dia 13 deste mês, no bairro Coroado, zona leste. Com elas foram encontrados um revólver calibre .38, munições, 30 porções de maconha, 740 reais em espécie, 4 aparelhos celulares e diversos produtos estéticos que foram roubados de alunos e funcionários da autoescola. Além do mandado de prisão preventiva, as duas foram flagranteadas por tráfico, associação para tráfico, uma vez que vendem drogas juntas, assumem que vendem drogas juntas, e além da posse ilegal da arma de fogo. As presas pediram para se maquiar antes de ser apresentadas à imprensa, e durante a apresentação, riam o tempo inteiro. Elas serão encaminhadas à audiência de custódia e, em seguida, à penitenciária. Eu fico aqui me perguntando do que é que elas estão indo. Parece até que ganharam emprego, né? Eu acho que a gente ri desse jeito quando a gente recebe a ligação de olha, você está empregado, ou você está empregada. Elas estão achando que isso aqui é um Oscar, né? Como diz aqui o Cristo, aqui no meu ouvido, falando aqui. Estão vendo esse monte de flash, a estagiária aqui da fundação está dizendo aqui que elas estão drogadas. Só pode, só isso justifica, eu acredito realmente. Só isso para explicar essa risada fácil e gratuita no crime. Todas as duas agora estão presas. E se vocês acham que vão prender, vão ficar presas juntas, não vão. Elas serão presas em separado. Porque a intenção, quando você vai presa, quando você vai preso, né? Quando o cara que está cometendo o crime vai preso, primeiro de tudo, cumprir uma pena em decorrência de um crime que você cometeu, você está sendo punido. E segundo, separar quem está associado no crime. É por isso que quem tem organização criminosa que está ali associado no crime, não fica perto um do outro, não. Que pode continuar comandando e coordenando o crime dentro da cadeia. Agora as duas têm um comportamento como se elas fossem uma estrela, né? É uma coisa assim, a gente é presa agora. Agora a gente foi, apareceu na TV presa. Pelo amor de Deus. Isso é o que é deturpar a moralidade. O que essas duas estão fazendo é deturpar o que é correto, o que está errado. E o que é aquela sensação de sucesso que tem um indivíduo que batalhou, que estudou e que trabalha direitinho a vida inteira. Elas simplesmente deturparam a realidade delas e entendem que isso aqui é uma realidade vitoriosa. Não é. São bandidas. São duas criminosas. São duas mulheres que devem para a sociedade que agora foram presas. Duas mulheres que têm o disparate de pedir para se maquiar para aparecer na imprensa porque estão presas. Pelo amor do amor. Vou logo avisando para vocês, olha. É para acabar. A gente vê, a gente passa aqui o programa todo, vê de tudo e não viu tudo ainda. Olha aqui, ó. Foto ostentando ali o DRE dela. Aí tem foto balançando dinheiro, que ninguém faz isso. É, assim, a gente chamou a atenção que eu olhei só na composição da foto. É essa, como diz o Hilton, né? Aqui ela posiciona ali uma sopa de letrinha, né? Que é uma das facções também criminosas, organizações criminosas, que comandam o tráfico de drogas aqui na cidade. Olha só isso. Cordão de ouro, unha grande ali feita, unha cara, relógio de ouro. Aparelho, que não é fácil, uísque, dinheiro, um monte de... Vai ter mais nada disso. Ih, a casa caiu. Aí eles... Exatamente. Elas postam a foto achando que estão abafando. Estão abalando. Estão abalando mesmo. Abalaram a família. É, abalaram a família, abalaram os parentes, abalaram os amigos e agora estão presas. Aí a pobre da mãe vai atrás do advogado para tirá-las da cadeia. Os parentes vão lamentar a prisão das duas, vão dizer que são doentes, que não sei o quê. Não, elas não estão com a ideia disso, não sabem o que estão fazendo. Sabem sim o que estão fazendo, infelizmente. E a outra notícia também que a gente trouxe aqui foi a dos irmãos. Imagina o que é. Se já é difícil tirar um da cadeia, agora os familiares desses aqui vão ter que ter trabalho, fazer cotinha para tirar os dois da cadeia. Ih, a casa caiu. Caiu e caiu feio para os dois. E ainda vão ter coragem de ligar para a mãe. Mãe, me ajuda. Mãe, me tira daqui. E a mãe desesperada, porque não quer ter o filho preso, que sabe que é um reduto de criminalidade, infelizmente, vai fazer milagre para poder tirar o filho, vai vender coisas em casa, vender os bens que comprou, vender geladeira, vender tudo para fazer dinheiro, pedir empréstimo para poder fazer o dinheiro para tirar a mulher, os dois da cadeia. E essa aqui que você está vendo aqui, olha só a história dessa aqui. Essa aqui nós mostramos para você na prisão dela, na semana passada. Ela também fez uma foto, ela é acostumada a roubar lojas de convecções para poder vestir a roupa e parecer bonita. Postou no Facebook que estava no Vila Mix, que ia lá para o Vila Mix, postou no Facebook. A polícia foi atrás dela e pegou ela em flagrante, curtindo o show do Bruno e Marrone. E ela está arrasada porque ela não viu o show do Luan Santana. Está chorando, arrasada, porque não conseguiu ver o show todo da Vila Mix. E está aí chorando de quê? Já tinha um mandado de prisão e ela foi presa. E ela tem envolvimento com o Ruby Elson, que é o famoso Bigo, que também tem a mesma facção, da mesma organização criminosa dela de roubar confecções. Está todo mundo preso. O pessoal teve trabalho, viu? Parabéns aí ao quarto distrito policial, que fez a apresentação desses quatro aí. O pessoal que está trabalhando aí no fim de semana, que parece, né? Vai lá, limpa a cidade, cidade suja de novo. Limpa a cidade, cidade suja de novo. Vamos para os problemas. 12h20. Tem mais mulher envolvida na criminalidade, infelizmente. A Francisca Núbia, de 28 anos, foi presa por tráfico de drogas em um estacionamento de um shopping localizado na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste. A polícia chegou até a suspeita depois de uma denúncia anônima. Os pertences dela foram identificados, dentre os pertences, foram identificados a presa de um quilo de maconha do tipo skunk, que é considerada a super maconha do momento, né? E seria entregue para outra pessoa não identificada. A moça mulher foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. A mulherada está achando que a solução da vida delas é virar criminosa. Vire faxineira, que é uma profissão honrada, decente. Vai fazer bordagem, vai vender banana no sinal, porque ser bandido nunca foi um bom negócio. Ser criminosa nunca foi um bom negócio. Arrume um emprego decente. Se você não teve condições de se formar pelas dificuldades da vida, mesmo que a gente sabe que é difícil, não terminou lá o segundo grau, não terminou uma faculdade, faça alguma outra coisa da sua vida, mas não vire bandido. Não vira bandida, porque no fim você vai ser preso, no fim você vai ser preso e você ainda vai ter que responder por uma série de outros crimes e vai ficar lá. E se que saque seja só preso, porque na maioria das vezes vira, acaba morrendo, né? E um homem identificado como Juan Dias foi preso por tráfico de drogas, só que dessa vez no município de Canutama, interior do Amazonas. Com ele foram apreendidos 500 gramas de maconha, uma arma de fogo. E a polícia chegou até Juan também por meio de denúncias anônimas. Ele foi conduzido ao 62º Distrito Integrado de Polícia, que é a delegacia responsável pela circunscrição lá de Canutama. Pessoal, pensa que só aqui na capital que tem prisão por tráfico de drogas, né? Não! Não mesmo! Mostra essa arma aí, hein? Parece uma arma feita, né? Aquela arma, uma arma caseira, sei lá que arma é essa. Mostra aí. A gente não é especialista em arma, viu, Ingrid? Que arma estranha, parece arma de filme, né? Sei lá que arma é essa. Deixa essa arma pra lá, porque tá na polícia agora. E ele foi preso também com dinheiro, com esse monte de droga. Acabou pra ele, a casa caiu, como diz o Ricardinho, nosso filósofo Ricardinho aqui, da nossa operação de áudio. Ih! A casa caiu! Acabou pra ele. 12 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado, participa do programa. Faz a denúncia 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado por você que tem do outro lado, viu? 99153-7959. O que é que tem pela frente aí, hein, diretora? Que hoje quem tá no comando do programa é a Guindy Formoso. Guindy que nem me chamou atenção ainda, Guindy. Também eu tô obediente hoje, né? Tô obediente. Nosso WhatsApp é pra você também fazer denúncia. A exemplo das denúncias que nós já trouxemos aqui no nosso programa. O 99153-7959. É pra você fazer sua reclamação, fazer seu vídeo, fazer sua foto. Reclama à vontade, porque a gente tá aqui é pra isso, viu? Fica ligado você que tá aí do outro lado. Olha só, gente. A gente falou já de canotão, mas vamos trazer informações sobre o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. A juíza federal, Jais Afrachi, condenou o Adail, o prefeito e o ex-prefeito, a mais e mais quatro réus a devolver cerca de 600 mil reais aos cofres públicos da União por irregularidades em um convênio firmado em 2001 entre a Prefeitura de Quari e o Ministério do Meio Ambiente. Esse convênio era pra implantar o aterro sanitário e modernizar a usina, a modernização da usina de reciclagem, de lixo do município. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da Justiça Federal no Amazonas. E é resultado do processo que começou com a Operação Vorax, deflagrada em 2008 pela Polícia Federal lá no município de Quari. Além de devolver os recursos, todos os quatro condenados, ele mais os quatro, estarão com os direitos políticos suspensos por oito anos, não poderão contratar com o poder público por pelo menos cinco anos, por cinco anos, e também não poderão ocupar cargos públicos. Aí se um deles aí passou a vida inteira estudando pra ser um funcionário público, foi aprovado num concurso, não pode ocupar o cargo público. Não vai poder ocupar, perdeu tempo. Mas nenhum deles aí eu acho que estudou não, porque se tivesse estudado não tinha virado infelizmente aí, não estava envolvido com tantas irregularidades, tantas falcatruas lá em Quari, tanta coisa errada em Quari, infelizmente, né? E aí eles estão respondendo por um monte de processo. Doze horas e vinte e cinco minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, a gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí não. Doze horas e vinte e cinco minutos, você vai pro intervalo e volta já já, não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. E aí E aí